Tá fofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro É o Luiz C.D.S, né vida? Gêmeo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu de como amado Gêmeo alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu de como amado, Gêmeo alto pro seu soldado Deixa subir pro setão, deixa descer pro setão Deixa subir pro setão, deixa descer pro setão É esse aí mesmo, é esse aí mesmo, é aquele pique bolado, caralho É o 9-9 do beat, porra Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro Hoje eu te como armado, geme em alto pro seu soldado Deixa subir pro setão, deixa descer pro setão É esse aí mesmo, é esse aí mesmo, é aquele pique bolado, caralho É o 9-9 no beat, porra